Música Muito bem, voltamos do nosso intervalo agora com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o repórter Natan Bretembach. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Que destaques que nós temos hoje? Então, hoje já tem o destaque aqui para o final de semana, que foi dia de vacinação contra o sarampo. Então, as crianças de seis meses até cinco anos foram levadas para a vacinação e prevenção. E também, entre os outros destaques aqui da capa, mobilidade urbana, uso de transportes alternativos. Muito bem, nós temos a Ecolando Rodrigo Finardi, que você viu antes, a opinião do leitor na quatro e na cinco, destaque de cultura. Isso, então, um projeto lá no Centro Cultural 25 de julho, em destaque na capital do estado. E também em Gaurama, coral municipal, vida e canto em canto é colegiado das primeiras damas da Amar. Na página seis de hoje, você confere mais destaques de geral dos nossos leitores. Na sete, tem a coluna do Igor Miller. E na oito, tem ainda saúde. Isso, então, um hospital completo para você se sentir em casa. E também, entre os outros destaques, se virando de Almeida, alunos mostram trabalhos à comunidade. Na página nove, a gente tem, então, eu tinha citado que já está na capa, né? O sábado para se vacinar contra o sarampo. Muito bem, está aí o alerta. Na página dez... Então, a caminhada e corrida chega em Erechim, a tão esperada edição do Let's Go, se cobre Transcred. E também na página onze, em geral, um bom dia em entrevista. Então, o batalhão de aviação da Brigada Militar, voar, pairar e salvar. Então, a frase aí do Tenente-Coronel Luiz Henrique Ginho. É, estou olhando assim essa cara do Tenente-Coronel, me parece uma cara conhecida, essa cara. Me parece, eu olhando daqui assim, tipo, se tu olhar contra a luz do sol, Marcão, tu se confunde entre esses dois aí, né, cara? O Coronel é irmão aí de um conhecido nosso aqui da TV. Bom dia, acompanha a matéria e fica ligado. Tem mais destaques na página doze, geral. Isso, então, município de Barra do Rio Azul, construção de ponte, entra na etapa final. E também hoje, então, é dia do caderno Bom Dia Saúde, né? Hoje não, fim de semana é fim de semana do Caderno Saúde. Fim de semana, é isso aí. Então, por que diabéticos podem perder a visão? Muito bem, nós temos mais destaques ainda no Caderno Saúde, você acompanha. Tem os classificados do Bom Dia logo na sequência. Antes tem aquele destaque da mobilidade urbana, né, Brittenbach? Isso, então, uma coisa diferente aí. A Mana Menes traz as informações, o uso de transportes alternativos se tornam frequentes aqui em Erechim. Muito bem, nós temos a coluna social, como eu falava para você, e na região? O município de Jacutinga, então, faz curso para agregar conhecimento e aumentar renda familiar. E Machadinho, a erva mate, ponto de partida para o turismo regional. Nós temos mais destaques na página dezesseis, os classificados do Bom Dia, as variedades e na segurança. Então, lá em Getúlio Vargas, policiais salvam o homem engasgado com fruta. E também em Erechim, dois presos e seis menores apreendidos por tráfico. E a polícia rodoviária estadual, então, lá em Nonoai, apreende eletrônicos contrabandeados. Muito bem, o esporte a gente fala daqui a pouquinho, lembrando o site do Bom Dia tem mais, né, Natal? Isso, basta acessar www.jornalbondia.com.br ou também na página da TV, www.tvbondia.com. Obrigado, Breta, e boa semana. Obrigado, todos nós. Gente, nós vamos agora com o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui.